Quatro da manhã, quando algumas pessoas estão na entrada do pub, a vítima Tiago Santana, que está de moletom e boné, começa a fazer gestos, como se estivesse discutindo com alguém. De repente, o atirador Wesley da Costa aparece no vídeo atirando. Enquanto a vítima recua, Wesley continua atirando. São pelo menos quatro disparos até que Tiago cai no chão atrás do carro. Wesley vai para cima de Tiago e começa a dar coronhadas nele. São muitas. É aí que dois policiais aparecem. Um deles atira em Wesley. Repare agora nesse outro rapaz que acompanha a cena toda. É Paulo Marcos Teodoro. O policial também atira nele. Veja a cena mais uma vez. Quando Tiago é atingido, ele já se arrasta até o carro, enquanto Wesley continua atirando. São pelo menos 20 segundos de agressões à vítima até a chegada dos policiais. Depois que Wesley é atingido, Paulo Marcos pega a arma da mão dele. É aí que levam um tiro na mão dos policiais. Depois de soltar a arma, ele leva um tiro nas costas.